Olha, esse é o Baratão do Terra Rezada. O Baratão do Terra Rezada O Baratão do Terra Rezada O Baratão do Terra Rezada Você tem que viver em sua alma Mas não há mais atenção, não É só o amor E você tem que viver O que você está indo? Amém. 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 Amém.